Ah, pode vir Salve galera do Youtube, eu sou o Lusca E mano, temporada começou e vamos cuidar Calma aí, isso é tão, tio Os caras não entendem que eu preciso fazer uma abertura de vídeo aqui Vai ficar algo interessante, algo visualmente Gameplayzástico Meu Deus Que play horrível, desculpa chat Desculpa, essa play aí foi feia Essa play foi ridícula Galera, eu descobri uma tática, mano Que eu tô aplicando as minhas ranqueadas e eu tô subindo até que tranquilo Tá ligado? Eu comecei a se sentir um meio Horrível por causa dos sequelados do meu time E eu descobri a estratégia, eu tô usando a regra De 7 minutos e eu vou ensinar pra vocês Nessa parte dessa estratégia que eu tô usando Beleza? Eu vim de flash e ghost Tipo, eu tento me adaptar, mano Eu não curto muito usar Mas eu comecei a usar agora Pra ver como é que sai, né? Vamos lá Galinha, essa estratégia, mano Se baseia no quê? No seu early game Early game A gente tem que jogar O mais agressivo possível Lúcia, como assim? Se trocar toda hora? Não, mano Não confunda Opa, opa, opa Fazer mil tro... Opa Acertou Tomou Ser agressivo não é você lutar toda hora É você dominar lane E aqui, quanto mais rápido eu dominar lane Mais rápido eu consigo abrir vantagem Morreu o setão Tô com o set Então priorizei fazer a botazinha vermelha Lúcia, por que você fez essa bota vermelha, Lúcia? Porque é o seguinte Bota vermelha caltera o Z de 100% O Z não, o set Eu sou Flashzera de maluco Ficou sem vida, mano Deu bom Ficou sem vida Gank por gank Só que meu jungle ficou melhor, né Então, tá igual Deixa eu dar base aqui rapidão Fazer o quanto antes Não posso ficar muito avançado Porque o time deles tem controle de grupo E é um controle de grupo bastante forte, mano É melhor chamar de viagem Galera, como eu tava dizendo, mano Cês tem que agressivar a lane E dominar Porque assim Você vai conseguir Deixa eu pavê Dois agora Coma aí, mano Entendeu? Entendeu? Porque você não pode tá lutando toda hora Lutar toda hora É exposto a gank Não confundam lutar com dominar lane, cara É dois opostos Dois polos diferentes Ok? A gente tem que conseguir Vantagem necessária Pra levar uma torre Até os sete minutos Luz, que é por quê? Porque daí o bicho começa Levando a torre até os sete minutos A gente vai conseguir jogar Legal? A gente vai conseguir jogar E criar a play tranquilamente Vai conseguir Um pouco O Darius no mapa, mano Eu tô reparando Não sei se com vocês também Que o Darius Ele tá sem dano No World Game Ele tá sem dano No início do jogo Não sei se é só Pra mim isso Mas eu não tô curtindo Eu tô achando o Darius muito sem dano É melhor trocar de emprego Entendeu? Então a gente tem que ficar forte O quanto antes Pra começar A ter destaque no mapa Você até que morreu Morreu, Sérgio Não precisa nem do Django ali Tomou Aquele já morre E riu o Reset Skill Você emana Sai da habilidade dele Aquele já morria Mas obrigado, Django Ainda assim, obrigado Tchau, Eib Só pra escorpiãozinho Vou dar base Pra fazer item Voltar tranquilo A build eu tô usando A última build Que eu postei no canal Tá chato Tá aparecendo um card aí Pra vocês Ó O Telo Negro Tá muito forte Mano Esse novo Telo Tá broken Então aproveitem dele E você se der vantagem Vai que sumiu Opa O que ele tá fazendo Ai, ai Desculpa Acabou Bocejando Opa Calma Esquivo Não, não Calma Tenha calma Foco em menos O que morre mais rápido Pum Entendeu? Ficou em focar O que morre mais rápido Voltar pra se aproximar E agora morreu De base Ai, 2v1 do amor É o 2v1 do amor Minha voida Eu gosto quando me ganka Mano Eu gosto, cara Me ganka 2v1 do amor Jungle E topzinho lixeira Tentando matar O rei do Darius Puxa aqui Soltar o slow Pegar umas barricadas Ficar mais forte E dar base, né? Cabrão Tá tranquilo Baruzinho Tranquilão Tranquilo Voltar a senhora de novo O jogo tá tranquilo Pra mim até agora 4x0 Tamo quase estourando A regra, cara Deixa eu explicar pra vocês É importante Que vocês levem Antes dos 7 minutos A T1 Da sua lane Eu tô jogando até De runas De demolidor Por quê? Cara Se você chegou Em 10 minutos Não levou T1 Você tá atrasado Ou seja Você tá jogando mal Tá ligado? Até os 7 minutos É um tempo aceitável Pra você levar a torre Pra você ampliar a vantagem E conseguir jogar tranquilo E conseguir jogar tranquilo Por quê? Mano Você tá jogando solo kill Você precisa rotacionar Pra ajudar o seu time Se você não conseguir Se você não conseguir Se você não conseguir abrir vantagem Dá tchau A partida Porque você vai perder Porque não fez nada Olha a galera A galera vindo pra cá Time inimigo todo Lembra do que eu falei De abrir vantagem? Agora eu tô fazendo Com que o time inimigo todo Venha pra minha lane Pra me segurar Ok? Então normalmente Vai vir 3 a 2 De 3 caras pra cima Agora pra tentar me matar Porque 2v1 Já perceberam Que não solam Entendeu? Então o objetivo deles Agora vai ser vir Com o máximo de gente possível Pra me solar Matar né Porque eu sou lá Não tem como Dar o dano aqui Nessa torre coisa Que estão lá no índia Opa Aqui é Cadê? 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 Estou aqui pra encerrar Fazendo um cordão Opa Olha aqui hein Tchau Ai Meu Deus Ela pode puxar do lado Dá pra ter puxado ela ali Que fazer uma plenívia Mas Não certo não Dá um splitzinho ali Matar esse sete E rotacionar pro boot Apesar que o boot Já puxou Tuas torres Também no ano Então a pressão Tem que ser mid Opa Você está querendo Opa Opa Troquei A mão O outro Correu A mão Morreu Ah escudo Filha de uma Me quebrou Esse escudo Demais Me quebrou Eu sempre Fico Um já fui Vamos pro Dogo Ai Era um Razer Que está de mil De dano ali Cara Um de dano A Adela morreu também Será que é quadra? Aqui é quadra Pai Tranca Ramon Mentira Mentira Que não pegou Opa 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 Eu vou iniciar? Iniciou Ramon Eu vou ter ali Vocês Morreu Ai Opa Acabou Aí já acabou A play Tudo que eu preciso fazer aqui é curve Mais nada Não preciso fazer mais nada Só segurar aqui agora Só segurar aqui agora e Garantir o Baron Deixa eu segurar esse set É Lá o Baron Não Deixa o set Até o ator não Tem que impedir o time inimigo de pegar qualquer tipo de vantagem Mano Literalmente Obliterar Talento Vence jogos Ponto Ficou Aí Votou As profecias da enterrada são fecundas Darius Acaba Rapidão Vou puxar o outro side aqui O Adregolim Depende do que a gente está falando Não importa onde Eu sempre Dormi Opa Aqui a galera está puxando pressão no caralho no vídeo O que nem precisa de mim lá O que tal ali O cara nem precisa de mim no vídeo mano Mas vou chegar lá só para Contribuir para a festa Opa Opa Ai Aqui a gente não tem o que fazer não Pô Aqui acabou Segura aqui GG Bom galera Essa é a minha estratégia Que eu estou usando para subir A estratégia dos 7 minutos Gostou? Deixa o like Se inscreve se for novo por aqui Ative o sininho Beijão Tchau Tchau E até a próxima Ah Se beber Não jogue de gala Meu lindo Ok Tchau Tchau Tchau